Eu errei porque eu devia ter deixado que ele falasse, né? Eu estava gravando a voz dele através do... Sim, porque se a gente estivesse aqui agora, como lá em São Paulo tem, né? A imagem, como tem em Luxemburgo, a imagem com a voz ia ser muito mais impressionante. Eu acredito que eu chego lá, viu, Lauro? Dentro de meio ano... Ia nos impressionar muito mais. Vamos ver a outra imagem, então. Em seguida, vamos ver a outra imagem. Eu estou impressionado com uma coisa que em seguida vou conversar com o senhor e que impressiona a todos, espíritas ou não. Mas eu vou falar depois. Aí o que é, senhor ministro? Ali é um paraquidista americano. Opa! Vocês podem ver até que ele tem o ferradamento assim. Nós aplidamos ele, não é que seja exato. A gente aplida o pessoal para a gente poder... Olha os dentes dele lá, a perfeição dos dentes, ó. Mas onde é que... Ah! Mas é mesmo! A gente demora um pouco para ver, hein? Não, é que está... Olha, Lauro, isso aí não está feito. Olha lá, olha lá, está melhor, olha. Eu não gostei disso aí, embora... Tudo bem, mas não está correto. Está muito escuro. Está muito escuro, né? Muito escuro. O contraste devia ser mais, né? É, o contraste maior. Maior. Eu acho que esse monitor aqui, porque parece que a Lilica está vendo melhor lá em cima. Não, mas tudo bem, mas dá para entender, dá para ver. Claro, claro. Vamos ver mais uma, então. Mais uma imagem para... Podem ver aí uma senhora... Ah, isso aí está bem claro, hein? De cabelos longos. Essa senhora nos deu uma mensagem muito curta. Todas as frases que chegam nos monitores ou nos nossos gravadores, elas são muito curtas. O máximo duas frases. Nada mais que isso. Pois é, senhor. Me chamou a atenção. Segue ou desiste, tu está errado aqui, está errado ali, acerta aqui, acerta ali. É isso. Então, nós temos aí terças e quinta-feiras. Às terças-feiras, nós pesquisamos, às quintas, a gente reuniu... Essa senhora aí, essa senhora aí pelo naso é italiana, né? Pelo naso. É, um pouquinho comprimento. Então, na verdade, eles querem que a gente descubra onde eles estão, como estão ou não querem? Ô, Lauro, há uma dificuldade muito grande. Por exemplo, assim, eles estão tentando se comunicar com nós. Mas há uma dificuldade de entrar nos nossos equipamentos eletrônicos, né? Há uma dificuldade muito grande. Então, isso precisa de tempo. Tempo e sinceridade no que está se fazendo. Tá certo. Deixa eu só chamar mais uma vez a interativa, daqui a pouco vamos dar o resultado final, né? A pergunta é a seguinte. Você crê na comunicação entre mortos e vivos através da eletrônica? Não é mais médio, agora não tem aquela subjetividade. Mas, não, aí tem uma questão emocional, anímica, é uma pessoa que reage assim ou assim. Não, agora é equipamento, né, eletrônico. Não falha. Ligue 223-5500 e participe da pesquisa interativa. Se sua resposta for sim, diz que 01. Se for não, diz que 02. Vamos lá no final do bloco, nós vamos dar aí o resultado final dessa interativa. Eu estava lembrando o filme Ghost, 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 Ghost. Aquela música que era do meu tempo de adolescência que voltou agora, Uncharted Melody, né? Oh, my love, my darling. Ei, Márcio, vai. É essa mesmo, é. Tá certo. É, e tem outro filme do gênero que passou aí também, só que aquela era do aviador que morria, que a música era Small Gets You Rise, que era Always. Então, bom, mas não interessa isso. O que interessa é que sempre se diz, os espíritas sempre disseram que quando alguém morre de morte violenta, repentina, trágica, pode ter sido o caso do seu menino. Exatamente. Ele não se dá conta de que morreu e começa a ir ao encontro das pessoas, dos familiares, mas como, o que houve? Eu estou aqui, isso é verdade? É verdade, lá eu vou falar por mim, não pelos outros. Por mim. Meu filho morreu numa morte, num acidente, bateu num poste e tal e tal. Ora, se ele se perturbou, automaticamente eu me perturvei também. Então, nem eu vou entender a mensagem dele, nem ele vai entender a mesma mensagem. Porque nós estamos os dois perturbados. Se ele fosse espiritualizado dentro da doutrina espírita, também ia ficar um pouco perturbado pelo efeito na hora desse trauma. Então, nós temos que alicerçar essas coisas, estruturá-las. Se ele está perturbado, não pode dar uma boa mensagem. Assim como você, Lauro. Se você chega no seu programa perturbado, você vai transmitir aquilo aos outros. Ninguém vai lhe entender. Então, é a mesma coisa. E para isso, nós devemos ter muito cuidado. Para saber se ele está dando os caracteres dele depois de morto. Isso aí que eu quero que o senhor lhe explique bem. Os caracteres. Isso, os caracteres. Vamos dizer assim, o meu filho era meu companheiro de pescaria. Então, se ele vem pelo médico e dizer assim, olha, eu estou aqui, eu quero te dar uma mensagem. Eu quero os caracteres dele. Então, tu me dá uma mensagem que nós tivemos. E ele vai dizer assim, olha, então aquela pescaria lá no Pinhala é através do médio. E através da eletrônica... É uma coisa que só o senhor e ele... Sabemos. Sabe. Mas ninguém pode saber. Porque se não é fraude, é aquela coisa, morreu uma pessoa famosa, morreu Elis Regina, morreu esse, morreu aquele, e começam a produzir cartas dessa gente. Aí é... Mas o médio, ele tem que ter consciência disso. O médio, ele está aí bem preparado para não cometer esse tipo de fraude. Caracteres, então, para confirmar. Confirmar. Ou então, aquilo que o doutor Augusto Perangrae fez com o Chico Xavier. Confirma a assinatura, como a da Hortência em cima. A assinatura dela em vida era a mesma que ela deu depois de morta pelo Chico. Aí sim, vamos bater palmas ao Chico Xavier e a todos os outros. E maravilha. Eu falei, Chico Xavier, aquela história que o senhor me contou que estava em Fátima, como é que foi? Exato. Eu estava em Fátima e aí um casal de brasileiros foi a Fátima. E como não tinha hotel em Fátima, eu estava lá também. E retornaram para a Leiria. No acidente, no trajeto, ele teve um acidente e morreu o filho. Também, com 22 anos. O carro caputou, documento para cá e documento para lá. Perdeu até a jaqueta que vinha soltando o carro. Mas se perturbava com qualquer pai. Se perturba que é o maior golpe do mundo. Não é a música do Teixeirinha, mas é a verdade. É verdade. O maior golpe do mundo que nós podemos ter é a perda de um filho. Ah, coisa séria. Aí então aquela mãe se perturbou, o pai se perturbou, embarcaram imediatamente para o Brasil. Um ano depois, ela teve uma intuição de ir ao Chico Xavier e foi. E aí saiu uma mensagem pelo Chico. Ele, dando esses caracteres, minha mãe, minha jaqueta, meus documentos, documentos de automóveis, estão todos naquele hotel, um ano depois, onde nós tivemos o acidente. Aí é sério. Aí sim. Chico Xavier foi o mediador, o médium. O médium. A pessoa que pegou essa mensagem. E intermediou essa mensagem. E intermediou. Então, aí sim, aí tudo bem. Eles foram lá a Portugal, trouxeram as jaquetas, os documentos, isso confirma então a veracidade das coisas. Amanhã ou depois não precisa nem o Chico Xavier já eletronicamente com esse sistema aí de transcomunicação instrumental. Lá vai aparecer a imagem, vai aparecer a voz e vai dizer. Olha, Lauro, nós falhamos muito. Nós erramos. Porque a nossa mente é um pacote reflexo. Ninguém consegue se concentrar dois minutos numa coisa. Ela já fica ali, tá? Então, numa dessas é que o médium pode errar. E os médium são conscientes. Muito bem. Então, vamos ao resultado da interativa de hoje. Depois do comercial, vamos chamar a interativa? É, depois do comercial, antes do nosso cantor, o Márcio Célio, nós vamos conhecer o resultado da interativa, né? Eu agradeço muito ao Emílio Gonçalves dos Santos, que esteve aqui conosco. Estou beijado. Para supermercado, Zafari, seu inverno com mais sabor, sistema financeiro estadual, a certeza de que os recursos são aplicados aqui em nossa terra. Quem acredita na transcomunicação instrumental, quem não acredita, vamos ver os percentuais. Depois do intervalo e encerrando com a música do Márcio Célio, nosso estúdio 36. Alguém poderá pensar assim, poxa, quem sabe essas imagens, né? Alguém que acredita, do grupo de pessoas que acreditam. Quem sabe essas imagens, pode ser aqueles, esses são terrestres e não espíritos. Tudo é possível, né? Vamos ver o resultado da interativa, então. Você crê na comunicação entre mortos e vivos através da eletrônica? Olha aí, ó. Sim, 75%. Não, 25%. Aí não é que se admita que os mais ligados, os mais crentes, talvez liguem em maior número, mas é uma expressiva percentual de 75% contra 25%, acreditando.